Muitos jogadores passam pelo Juventus, alguns deixam uma história escrita bonita, outros vão escrever lá pra frente, outro clube, quando eles se destacam. E às vezes a gente para pra pensar, por onde anda um fulano, um beltrano, um jogador que passou pelo Juventus? É o que nós vamos ver agora. Muito bem, esse é o nosso novo quadro, Cadê Meu Time? Aqui no Cadê Meu Time, nós vamos ficar sabendo para onde foram os jogadores que fizeram parte do Juventus em elencos passados. E para esse nosso programa de estreia, escolhemos o time de 2012, o time que conquistou o acesso à Série A2, que completa 10 anos esse ano. É, tempo passa. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu com aqueles jogadores. O goleiro Túlio chegou ao Juventus pelo São José. Continuou no clube em 2013, que foi o ano que jogamos A2. Ele depois jogou no Votopranguense, onde foi campeão da segunda divisão. Depois jogou no Tupan, que foi o seu último time, onde ele pendurou as luvas. Atualmente, o Túlio é policial militar rodoviário. Destaque da campanha de 2012, o lateral Tony Marial foi contratado pelo Grêmio de Porto Alegre junto ao Juventus. E de lá foi emprestado diversos times, como Criciúma e Portuguesa. Passou por Minasol, Goiás, Novo Horizontino, Ponte Preta, São Bento, Paissandu e retornou a São Paulo pelo São Caetano. O último time dele foi o Floresta do Ceará. Tony foi campeão baiano pelo Bahia em 2015 e campeão paraense pelo Paissandu em 2020. O zagueiro artilheiro Fubá foi emprestado à Vila Nova de Goiás, seguiu no Juventus em 2013 e depois rodou por São Paulo. Passou por Santo André, Matonense, Rio Preto, Comercial, Paulista e pela Portuguesa. Foi ao Sul jogar no Inter de Lages e atuou também duas temporadas no Atibaia, onde encerrou a carreira em 2019. Marcelo Xavier. O zagueiro atuou pelo Juventus e emprestado pelo Paulista de Jundiaí. Nos anos seguintes jogou pelo Maringá, time da sua cidade natal, e rodou também por clubes do Sul como Novo Hamburgo Operário Ferroviário do Paraná e Atlético Tubarão. Atuou bem no Botafogo da Paraíba por duas passagens em 2016 e 2020, também tendo currículo passagem pelo Tailândia em 2016 e pelo Cuiabá em 2018. Em 2021 voltou a São Paulo pelo Sertãozinho, que agora assinou com Goianésia para 2022. O volante Lelo era um veterano. Iniciou a carreira pela portuguesa, foi campeão brasileiro no Santos em 2004 e passou várias temporadas no Santo André, inclusive ao lado do técnico Luiz Carlos Ferreira. Ele jogou também no Olímpia, União São João, Champinense e Itumbiara, até chegar ao Juventus. E o Juventus foi o último time da carreira dele. Ele está aposentado hoje, vive em Irabela e trabalha como gestor esportivo na cidade. Thiaguinho, ou também chamado Thiago Elias, veio do Cotia e foi um dos principais jogadores da campanha do acesso do Juventus. Ele deixou o clube e rodou pelo interior de São Paulo. Grêmio Barueri, Ferroviário e Marília foram alguns dos seus destinos. E também deu os pulos no futebol da Coreia do Sul e Iraque e depois voltou para o Brasil jogando pelo Itumbiara. Em 2016 ele voltou ao Juventus numa passagem que não chamou muita atenção. Sertãozinho, Samut Sokong da Tailândia e o Nacional foram as suas últimas paradas. Ele pendurou as chuteiras em 2019. Na trave esquerda de muita importância no Juventus, Lucas Pavone foi uma figura que esteve presente entre 2012 e 2015 no Moleque Travesso. Ele começou a carreira no Guarani, jogou no Veloclube e no União São João antes de chegar ao Juventus. Em 2012 jogou também no Oeste e no Boa Esporte. Em 2013 voltou ao Juventus, assinando um contrato de dois anos. O Moleque Travesso emprestou ao Asa de Irapiraca e ao Aimoré e ele retornou em 2015 para participar do acesso, o seu segundo acesso, pelo clube. Fora do Juventus jogou no Asa de Irapiraca novamente, no 15 de Piracicaba e no São Caetano, por duas passagens. Jogou na URT, onde se reencontrou com o técnico Rodrigo Santana, no Juventude e no Veloclube, que foi o último time dele em 2020. Com problemas físicos, ele encerrou a carreira precocemente aos 31 anos. Muitos se lembram do polivalente Rafael Branco como peça importante no acesso de 2015. Mas em 2012 ele já estava no grupo. Em 2014 chegou a ser emprestado ao União São João de Araras. Em 2016, após deixar o Juventus, atuou pelo Paulista de Jundiaí e pelo Marília, o último clube da sua carreira. Atualmente ele vive em Leme, sua cidade natal, onde ainda bate uma bolinha. Rafael Magalhães já era um atacante rodado quando chegou ao Juventus. Ele tinha atuado em times do ABC Paulista e pelo futebol sueco, antes de desembarcar na Moca. Continuou no clube em 2013, mas logo fez as malas e partiu para o futebol da Albânia. Rodou ainda o Brasil em times como 15 de Piracicaba, Catão do Vence, Rio Preto, Rio Branco no Acre, Confiança do Sergipe, Catão do Vence, URT, Matonense, Jacuipense e União Agrícola Barbarense. Esse é seu último time em 2018. De vez em quando, Rafael Magalhães visita a Moca, onde deixou muitos amigos. O Meia Elvis teve uma longa e produtiva carreira, cujo ápice foi o título da Copa do Brasil pelo Santo André. Esse título projetou para o futebol e o Botafogo contratou. Também teve passagens por outros times como Guarani, Remo e Vila Nova. Entre indas e vindas, com o Juventus também jogou de novo no Santo André. Pelo time da Moca, ele teve identificação imediata com a torcida, conquistou a faixa de capitão e o apellido de maestro. A última passagem do Elvis pelo Juventus foi em 2014. Depois, ele passou pelo CSA, Spartax da Paraíba e Dimensão Capela de Alagoas, o seu último time, em 2018. Bom, esses daqui foram só alguns dos muitos jogadores que participaram daquela campanha de 2012 pelo Juventus. Tem muito mais gente. A gente pode até fazer uma segunda parte mostrando outros atletas para onde eles foram depois de jogar no Juventus. Se você tiver alguma informação a mais, ou alguma correção para fazer, fica à vontade nos comentários. E também para indicar outros jogadores que você queira que a gente faça esse tipo de vídeo. Então é isso. Essa foi mais uma história do canal Manto Juventino para vocês. E se vocês quiserem ver mais coisas como essa, coisas sobre futebol, camisas do Juventus, é só acompanhar os próximos vídeos. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, curtam o vídeo. Se vocês acharam que vale a pena, compartilhem com seus amigos juventinos, seus amigos que gostam de futebol. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.